No próximo dia 23 de abril, acontecerá o quarto pedal e a primeira caminhada da fraternidade na comunidade de Santa Lúcia, em Videira. O evento é uma parceria da Rede Videirense de Combate ao Câncer com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul e o Lar O Bom Samaritano, como explica Luciano Madeira da Silveira, presidente da Sociedade Videirense de Beneficiência. O pedal da fraternidade é uma ação da Sociedade Videirense de Beneficiência e da Fraternidade Cruzeiro do Sul União Mística que vem ajudar a Rede Videirense de Combate ao Câncer e o Lar Bom Samaritano. Além do pedal, teremos caminhada e um delicioso almoço na comunidade de Santa Lúcia. Nossas rifas também estão à venda. Toda a renda arrecadada será dividida entre o Lar Bom Samaritano e a Rede Videirense de Combate ao Câncer. O evento se dará no dia 23 de abril, feriadão, contamos com a presença das famílias, da comunidade e terá o pedal a partir das 7 horas com o café da manhã, a saída às 8 do pedal e da caminhada. O pedal terá um percurso de 40 quilômetros e um percurso leve de 25 quilômetros. A caminhada terá 5 quilômetros. Ao meio-dia será servido um delicioso almoço na comunidade Santa Lúcia. A presidente da Fraternidade Feminina, Silvia Goulart da Silveira, explica como devem ser realizadas as inscrições para quem deseja participar do evento. As inscrições estão ocorrendo nas lojas parceiras do evento. Então nós temos a Ego, que é de bike também, a Conserta Bike em Videira e em Joaçaba nós temos então o Proner, que também está fazendo inscrições. Podemos também fazer as inscrições através das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é da Frafem União Mística. É para toda a família. Nós temos então a opção do pedal, para quem pedala, a opção da caminhada, para quem quer estar lá caminhando conosco e também o delicioso almoço que vai ser servido na comunidade de Santa Lúcia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.